E aí galera do meu canal, tudo bem com você? Estou aqui novamente para trazer um vídeo dessa vez aqui Um aparelho muito vendido aí que o pessoal gosta de falar bastante Nos campeões de venda da categoria aí é o X9 Max, galera, isso mesmo, esse smartwatch é incrível, galera E a maior diferença aí comparada ao modelo antigo, né, é o que? Carregamento por indução, galera Você nunca achava esse tipo de carregador em fones dessa faixa etária, galera E hoje encontramos, né, tecnologia evoluindo, preço baratiano e quem lucra é nós, consumidores, né, galera Então estou aqui para trazer vídeos desse aparelho, dar as impressões aqui dele, beleza? Então já deixa o seu like e bora para o vídeo Galera, como sempre eu gosto de destacar uma coisa Eu trago aparelhos aqui no canal, não trago coisa aleatória Eu sempre dou minha opinião de uso, porque eu utilizo os produtos aqui, né Depois eu revendo, né, os aparelhos, alguns Sempre trago bastante unidade, faço minha venda e tal E dou minha opinião sincera sobre o aparelho, se vale ou não a pena Se não prestar, se não tiver problema, eu vou identificar, vou apontar E também já falo, não recomendo Mas vamos aqui fazer o vídeo Então, galera, estou aqui, ó, caixinha simples Igual o X8 Max, X8 Pro Max, você já viu, né, bem legal Destacando aqui, né, uma tela big, né, duas polegadas, bem interessante, né E o wireless charge, né, galera, que é a modinha, né E NFC, galera, outra coisa também que não tinha em aparelhos desse preço Vamos abrir aqui e eu vou mostrar pra vocês Esse aqui, como podem ver aqui, o adesivo é um modelo na cor rosa, galera O rosê E vou aqui mostrar pra vocês Ó, manualzinho minúsculo, galera, minúsculo, bem simples Ó, chinês, que QR Code pra você baixar o app E inglês Beleza Vamos juntar o manual aqui Deixar de lado E já encontramos aqui as pulseiras, beleza Vamos partir lá com o carregador, galera Vamos abrir aqui Isso aqui é uma coisa muito interessante, ó Carregador por indução Show de bola Cabinho, ó, presente até Uma qualidade bem interessante mesmo, hein Tá Tá demendo nada aí Outros Outros relógios aí Com um W27, 28 da vida aí, ó Beleza Bacana E aqui encontramos o relógio, galera Olha o relógio, galera Essa cor aqui, muito bacana, ó Aparelho muito bem acabado, né Aqui já vem no padrão série 8, né, galera Lançamento aí Ó Qualidade aqui da construção Sem detalhe, galera Sem detalhe mesmo, ó Zerinho, bonito Botões aqui funcionando Vamos tirar o adesivo aqui Vamos pôr aqui de lado um pouquinho Vamos ver se tem bateria Pra gente dar aquela olhada Ó, ligou Hello Beleza, galera Olha essa tela aqui, bacana, galera Show de bola, né Ó, tela bem grande Ó, bordas pequenas Ó Uma boa definição Tá show de bola, hein Gostei Sempre vai ver se com o meio surpreso Que eu sempre fico confundindo, né Mexendo com vários smartwatch Eu acabo esquecendo, né Exatamente Aí quando eu ligo Eu relembro Como que é a qualidade de cada um Galera, pelo preço dele Um smartwatch aqui Sem conta aí Menos de 200 reais aí Pessoal vendendo Cara Tá muito show de bola, né Lógico Eu não chego a qualidade De um W28 Pro da vida, né Que é um aparelho mais caro Mas Nossa senhora Se você quer ser o primeiro smartwatch Ou o segundo aí Show de bola E o preto aqui Também Tá gostando bastante Tem um preto bem bacana Ó esse watchface aqui Ó como se destaca Com a moldura preta aqui Ó, dá pra você saber A borda Bem legal, galera A qualidade me surpreendeu Aqui, ó Vou entrar aqui no menu Menos tem vários, né Como você dá clique aqui Eu tenho de quatro apps Ó Vou colocar aqui o colmeio Aqui é o que eu gosto muito Ó, fluidez, ó Bem tranquilo, galera Ó Destaque aqui também, ó Tem até um joguinho, galera Ó Tem um joguinho de dado aqui Você coloca ali E bota lá pra mexer Vai mexer e vai dar resultado E aí você vê qual saiu lá Bem legal pra você fazer Um disputo de alguma coisa aí Beleza Vamos mostrar alguns aplicativos aqui Que o pessoal sempre gosta de ver Galera Vamos começar aqui Batimento cardíaco, galera Ó, funciona Ó Sensorzinho aqui embaixo Funcionando, galera Ele também tem de pressão sanguínea Né, galera Ó Ele faz ligação, né Você conecta o seu aparelho aí Você consegue fazer ligação Com ele, né Porque ele tem alto-falante E tem microfone, galera Ou seja Ligação aí Tranquilo Não é uma coisa muito ergonômica Pra utilizar o smartwatch Pra fazer ligação Mas em alguns momentos Algumas situações da vida Pode ser bem legal Pra ver se você trabalha É cozinheiro Um exemplo Seu celular não está ali Próximo a você Mas está no quarto Ali na sala Que você está Você está com o smartwatch Você tem uma ligação Você vai conseguir ver Pelo smartwatch Vai conseguir atender Sem precisar Mexer no celular, né E aí Isso pode salvar alguma coisa Ele não dá pra colocar chip Aqui e usar ele independente Entendeu? Se você não conectar ele Com o seu celular Ele vai ficar com um relógio normal Aqui só marcando a hora E os sensores, né Ele não vai atualizar a mensagem Nada do tipo Você conectando com o seu dispositivo Você vai receber As notificações WhatsApp, Facebook Todas as notificações Aqui nesse smartwatch, galera Beleza? Aqui liga Ó Aqui a configurações Ó, brilho Você consegue diminuir O brilho Aumentar Show de bola Beleza? Vamos colocar a pulseira aqui, galera Pra vocês poderem ver Ó A pulseira aqui Adiantando Muita qualidade Gostei Pulseira bem macia Ó Cachorro aqui no trilho Ó Vai empurrar Já era O cachorro O pessoal sempre confunde, né Qual lado é qual Peraí Cachorro Certo? Vou pôr esse lado aqui Que fica melhor Aí, galera Cachorro aqui Ó A pulseira fica perfeita Rosa, né Tem outras cores também, né Preto, azul e tal Mas Show de bola, ó Galera Pulseirinha melhorou bastante, hein Deu uma boa evoluída Cada um X8 Pro Max E Max Pro E já era bom Corre, tá? Cada vez mais macia Mais maleável Gostando, hein? Muito bacana É um smartwatch aí Excelente Várias funções Vários watch face Vamos contar quantos watch faces tem, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 watch faces E lógico, você dá pra você baixar outras, né Personalizar Dá pra você colocar sua foto de fundo aqui De perfil É um smartwatch Excelente A qualidade, ó Bem bacana Coroa giratória Na coroa giratória funcional Show de bola Recomendo a todo mundo Esse smartwatch, beleza? Se você gostou Já deixa seu like Se inscreva aí no canal Dúvidas aí Comenta, galera Beleza? Muito obrigado Por ter ouvido até agora E esse foi o vídeo aí Do X9 Max Prozeiro Beleza? Muito obrigado E fui! Obrigado